Me pergunto se há dois destinos. Me pergunto se minha vida teria sido diferente. Sonhei desde criança com o momento que estaria nos palcos fazendo o que mais amava fazer. Dançar. As coisas não tem saindo do jeito que eu imaginei. Mas quem sabe agora as coisas podem enfim mudar. Parece que a chance que eu estava procurando finalmente apareceu. Tudo que eu tinha que fazer era passar nesse teste. Era apenas um teste. Um teste para encontrar minha nova parceira. O ponto do duelo não estava nos meus planos. Não sei se tomei a decisão certa a escolher o cristal como minha parceira. Preciso me concentrar na dança, na coreografia, no meu futuro como bailarina. Seja o que for que eu esteja sentindo por cristal. Não tem como isso dar certo. Será que o Ryan pode estar gostando de mim? Não sei como isso aconteceu. Não tenho ideia de como fazer isso parar. Fazer esse sentimento desaparecer. Por outro lado, também não sei se eu quero. Apesar de estar confusa, nunca experimentei algo assim. É novo para mim. Estar com um cristal nos ensaios é a melhor parte do meu dia. Eu desejo dizer o que penso sobre ela, se for meus sentimentos. Mas e quantas consequências? Como eu nunca senti falta disso? Talvez por não saber o que era. Como desejar algo se nunca tive prazer de experimentar? Antes eu não entendia sobre esse tipo de amor. Apenas cristal despertou isso em mim. Como posso gostar tanto de alguém assim? Ryan me entende como ninguém nunca me entendeu. É interessante quando paramos um minuto para pensar em nossa vida. No presente e no que o futuro pode nos reservar a partir do momento que estamos vivendo. Parece que os pesos das minhas atitudes estão caindo como uma âncora em cima de mim. Todas as coisas que fiz, ter me envolvido com o Ryan no momento errado, tudo arruinou meus objetivos. Se nada disso tivesse acontecido, quem sabe esse seria o melhor dia da minha vida. Me pergunto se escolhi o caminho certo ou escolhi a estrada que me levou até o Ryan. Me pergunto se fiz certo ao dizer sim. Me pergunto se minha vida teria sido diferente. Tchau. 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 Tchau.